MÚSICA Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas. É quinta-feira eucarística, quero saudar a todos que nos acompanham e de modo particular hoje, quando estamos no sétimo dia do Sagrado Coração de Jesus, quinta-feira eucarística. Filhos, já numa contagem regressiva para as 24 horas na presença do Senhor, quero saudar a todos que me acompanham pela Rádio Evangelizar, a M1060, FM 90,9. Saudar a você que me acompanha pela 99.5 FM, Deus em Primeiro Lugar, a M1430 e as ondas curtas, e claro, as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Quero saudar a você que está assistindo pela TV Evangelizar, Parabólica Digital, todo o território nacional. Saudar os brasileiros que acompanham outros países, outros continentes, pelos aplicativos, que acompanham pelas plataformas digitais. Você que tem na sua cidade o canal aberto, a RTV, cada vez mais inaugurando novas RTVs. Graças a você associado, estamos na terceira etapa da campanha das Santas Chagas. Queridos filhos e filhas, é assim que nós iniciamos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, homem de oração. De profunda intimidade com Deus. Dá-me, Senhor, esta intimidade. Dá-me, Senhor, esta intimidade com o Pai. Senhor, fruto da observação dos apóstolos, eles perceberam essa intimidade. E pediram, Senhor, quando formos rezar, como devemos fazer? Senhor, eu faço minha essa pergunta. Como rezar? Como entrar em sintonia com o Pai? Como ser uma pessoa de oração? Ah, Senhor, eu sei que fostes obediente até a morte e morte de cruz, exatamente por ser um homem de oração. Exatamente por se dirigir ao Pai com carinho, Abá, Paizinho. E é por isso, Senhor, que com humildade e confiança, ensinai-me a rezar. Jesus, ensinai-me a rezar. Eu sei, Senhor, o Pai Nosso de cor. Sei e repito a cada missa, a cada terço. Mas eu peço mais do que isso, Senhor, que eu não recite o Pai Nosso de cor. Mas que, em cada palavra, o Espírito Santo abra a minha compreensão das verdades reveladas. É isso que eu peço, Jesus. Ensinai-me a contemplar o Pai Nosso. Jesus, ensinai-me a viver o Pai Nosso. Jesus, ensinai-me a agir segundo a oração do Pai Nosso. Senhor, manda Teu Espírito para abrir a minha mente e compreender o verdadeiro sentido desta oração. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha Nosso, o Vosso Rei. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, Pai, foi assim que Jesus nos ensinou a chamá-lo. Mas o que pedimos hoje é Teu Espírito Santo, que seja tão abundante em nós, que essa fórmula de oração se transforme numa forma de viver, num jeito de viver. eu quero estar perto de Ti, Senhor, é o que eu mais desejo. Na noite escura, quando ela chegar, me ajuda, Senhor. Manda Teu Espírito em mim, Senhor, para que eu compreenda o verdadeiro sentido de chamar-te de Pai, Pai Nosso. Santo Espírito, invade o meu ser, refaz meu viver, ó Santo Espírito. Então, a minha vida será transformada nesta oração, por esta oração, pelas invocações. Dá-me uma nova unção, uma porção redobrada de bênção, Senhor, nessa quinta-feira. Repita, dá-me uma nova unção, uma porção redobrada de bênção, Senhor. Espírito Santo, faz minha alma arder, faz minha alma arder, com Teu Santo Espírito, Senhor. Inflamai-me de amor, abrazai-me de amor, incendiai-me de amor, Senhor. Dá-me uma nova unção, Jesus, manda Teu Espírito, sopra Teu Espírito em mim, peça isso, filho, que eu compreenda o sentido de ser filho de Deus, de ser coerdeiro da graça. Abra minha mente, dilate meu coração, dá-me docilidade na alma, dá-me essa nova unção, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, pense de novo, esse Pai Nosso, reflita de novo, o pão Nosso, não nos deixe faltar, Senhor, o pão de cada dia, o emprego, o trabalho, a comida na panela, as necessidades básicas de todo trabalhador, toda trabalhadora, que ninguém roube o pão da mesa do outro, Senhor, perdoai as nossas ofensas, Pai, da mesma forma que perdoamos aqueles que nos ofenderam, então eu perdoo, mas Senhor, o que eu mais peço, livrai-me do mal, faz minha alma arder, me livrai-me do mal, com Teu Santo Espírito, não me deixe cair em tentação, não me deixe cair no pecado, abrazai-me de amor, ó Pai, na força do Teu Espírito, em Cristo Jesus, eu vou para o intervalo, eu volto já, vai refletindo, vai pensando, vai pedindo, abrazai-me de amor, abrazai-me de amor, eu volto já. Mande as suas intenções para as 24 horas na presença do Senhor, e a 12ª edição são 12 anos, você pode ligar 0 operadora 41 3 2 2 1 60 6, dígito 2, você pode entrar no site, tem lá o banner rotativo, e nesse banner rotativo, você manda as suas intenções, olha, todos os anos, eu digo por mim, quantas graças, quantas graças para a obra evangelizar é preciso, quantas graças, tanto que eu digo, cuidado que você pede que Deus escuta, e Deus atende, é assim que funciona, Deus está sempre disposto a nos atender, principalmente quando diz respeito a nossa salvação. Maria, que a paz do Senhor esteja com você, Maria. Bom dia. Tudo bem, querida? Tudo bem. Você fala de onde? Ipiranga, Piauí. Meu abraço, a Ipiranga, e a todos do Piauí, como que você me acompanha aí, Ipiranga? Pela rádio, pelo rádio. Está certo, está certo, pelo rádio, deve ser pela, não é pela internet, não? Não, pela rádio, de 10 às 11 da manhã, todos os dias. Como é que é o nome da rádio? Cristo do Ipiranga. Meu abraço, a rádio Cristo do Ipiranga, meu abraço a todos ali, que acompanha pela rádio Cristo do Ipiranga. Eu não tenho aqui na minha relação, mas equipe, entre em contato, só para a gente poder saudar direitinho aqui. Diga lá, Maria. Oi, Maria. Oi. O que você gostaria? Tive um relacionamento há 10 anos, não deu certo, quando eu descobri, tinha uma traição, e já tinha um filho de 8 anos, desde esse momento, que toda relação que eu tento envolver, não dá certo. Entendi. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você foi casada por 10 anos. Uhum. Aí você descobriu que o seu marido tinha uma amante, e com essa amante, já tinha um filho de 8 anos, é isso? É, já tinha um filho de 8 anos. Quando você descobriu, você largou dele. Foi. E a partir dali, você nunca mais deu certo num relacionamento, é isso? Nenhum. Nenhum relacionamento de lá para cá nunca deu certo. E o que você quer pedir a Deus? Que me liberte essas coisas, a minha vida, porque não está dando certo no novo relacionamento que eu tenho. Eu sou uma pessoa, uma jovem de 33 anos. posso fazer? Quantos relacionamentos você já teve? Dois. Fiz um em dezembro, não deu certo, só foi oito dias. E estou com o outro agora, estou com ele, só que nós não somos felizes, padre. Filha, o que que dá errado no relacionamento? É porque é a desconfiança dele. dele ou sua? Dele, minha não. Eu sou realista, eu só acredito no que eu vejo. Você dá motivo para ele desconfiar? Não, dou não, não dou motivo. E sempre, há quanto tempo você está com esse atual companheiro? Janeiro para cá. Bom, quando vocês se conheceram, como foi? pela via internet, WhatsApp. Da mesma cidade ou cidade diferente? Da mesma cidade. Um domingo, que eu vinha da igreja católica do Ipiranga, quando eu cheguei na minha casa, ele estava me esperando, nós conversamos, aí a partir desse dia, nós estamos namorando, só que é um relacionamento turbulento. Na hora que está bem, está ruim, está ruim, está bem, eu não entendo. Filha, por que você acha que ele tem desconfiança? O que que ele fala para você? Ele fala, ele fala assim, ele fala que, tipo assim, porque eu não gosto de roupa comprida, ele fala da roupa, e diz que roupa atraia outros companheiros. Não entendi, desculpa. Ele fala, ele fala que a roupa, porque eu não gosto de roupa comprida, não tem? Sim. Não gosto, sou roupa de roupa mais ou menos curta, ele fala que ali a roupa atrai os outros homens. Mas não adianta atrair sem eu querer. Entendi, só que ele te conheceu, você já era assim, você já usava essa roupa, não é? Eu já usava roupa, porra assim. Então, agora eu te pergunto, seja bem honesta, você acha justo agora ele querer mudar seu jeito de ser? Eu não acho justo, porque ele me conheceu assim. E pra ele, no começo, no relacionamento, o quê? Tá com três meses, já querer assim, abranger, tanto assim, eu acho isso tudo. Isso, você tá indo no caminho certo. Se com três meses já está nesse nível de cobrança, você imagina depois? Depois que estiver casada, como é que vai ser? Só em resumo. Então, então, há certas coisas que, primeiro, não tô dizendo pra você largar de vez dele, você tem que se impor agora, você tem que dizer assim, ó, fulano, a gente se conhece há pouco tempo, então, eu sou assim, eu não vou mudar. Se você me aceita, você vai me aceitar assim, eu não sou, eu não sou mulher da vida, eu sou uma mulher de respeito, eu gosto, sempre usei isso, e não vou mudar, porque você não se agrada. E você, Maria, tem que ser firme, porque se você começar a ceder agora, com três meses, não vai dar certo nunca. Ou ele te respeita, porque, a partir do momento que ele desconfia de você e fala isso pra você, ele tá voltando com respeito com você. Com certeza. Então, ou você bote respeito nesse relacionamento, ou você, depois, vai ficar no cabresto. Mas, com certeza, é isso daí. Então, então, você não vai ter uma conversa séria com ele? Eu já tentei várias vezes ter, mas na hora não tenho coragem. Por quê? Tá tão carente assim? Tá tão, tá tão desesperada pra casar? Tá tão desesperada pra casar? Não, tô não. Então, é tua vida, filha. desculpe ser bem sincero com você, antes só que separar, antes sozinha do que mal acompanhada. Justamente, justamente. Você já teve uma desilusão? Já, tive uma. Agora, você tem que acertar, você tem escolha. Se você errou na primeira, acerte na segunda agora. Eu errei na primeira, depois tive uma em dezembro, errei na segunda, e a terceira, tô errando também. Então, corrija em tempo. Não gasta energia à toa, não. Pois é. E sou nova ainda, vou me acabar à toa, né? Com certeza, com certeza. Maria, peça discernimento ao Espírito Santo, peça discernimento a Deus. Eu rezo tanto, eu peço tanta coisa a Deus. Peça pra trazer um São José da vida, da tua vida, um homem de Deus na tua vida. filha, quer deixar alguém em oração? Oi? Quer deixar algum nome em oração, Maria? Nome de alguma pessoa? Isso. Francisca de Morsaca. Quem é a Francisca? É minha comadre, que também precisa disso. Tá bom. Anotei, fica com Deus, Maria, Ipiranga, no estado do Piauí, que acompanha pela rádio Cristo do Ipiranga, e o bispo de Léa, Dom Plínio José Luz, da Silva da Diocese, de Picôs. Eu queria rezar com você uma oração que me toca muito. Coloco-me em tuas mãos, ó Pai. Faz de mim o que desejares. Aconteça o que acontecer, agradeço-te, Pai. Estou disposto a tudo, tudo aceito, contanto que a tua vontade se cumpra em mim, e em tua, em todas as tuas criaturas. Nada mais desejo, Pai. Confio-te a minha alma, com todo o amor de que sou capaz, na mais generosa das doações. Entrego-me em tuas mãos, com infinita confiança, porque tu és meu Pai. Charles de Foucault. E eu quis fazer essa oração, porque hoje eu comecei o programa dizendo uma intimidade com o Pai. E vou para o intervalo com a seguinte pergunta. Você já fez a experiência de se sentir amado por Deus Pai? Amado? Que você tem um Pai no céu? Eu volto. Valeu, Tororante. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, quero lembrar, toca o sino sacristão, evangelizar é preciso, é preciso evangelizar. É com grande carinho que anuncio e convido, hoje, hoje. E eu quero convidar você, às 18 horas, à Santa Missa. É quinta-feira eucarística, gente. Então, o nosso encontro marcado, isso eu espero você, às 18 horas, para a Santa Missa. Jesus, presença real. Às 19, nós teremos a adoração do Santíssimo, aquele momento, onde nós nos entregamos a Jesus, entregamos as nossas lutas, nossas angústias, nossos sofrimentos. E Jesus nos abençoa com todas as graças e bênçãos do céu. Depois, às 20 horas, então, primeiro a missa, às 18, a adoração, às 19, e a segunda missa, às 20 horas, no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. Você não pode faltar. Traga as suas intenções, convide as pessoas. É o momento forte, aonde Ele, que é presença real, nos cumula de bênçãos e graças do céu. Dá-nos, Senhor, um coração adorador. E agora, escute o que as pessoas têm falado sobre a leitura orante, a palavra de Deus. Michelle, falo de Sete Lagoas, e escuto pelo aplicativo. Eu gostaria de deixar meu testemunho sobre a leitura orante, de Josué, sobre o cerco de Jericó. Quantas vezes, eu já fiz cerco de Jericó, rezando sete dias, mesmo em adoração, às vezes até de madrugada. Mas eu nunca tinha lido. E como é profundo o que aconteceu ali, em Jericó, com o povo de Deus, atravessando o Rio Jordão, e depois as muralhas caindo. Então, naquele dia, 8 de fevereiro, quando nós lemos e rezamos com o cerco de Jericó, isso me tocou muito. E assim, eu quero testemunhar quantas graças, assim, Deus realizou na minha vida, e principalmente, do conhecimento, do aprofundamento na palavra de Deus. Amém. Então, muito obrigada. Eu toco o sino, sai cristão, porque ler a palavra de Deus e rezar com ela é muito bom. Um abraço, meu abraço. Obrigado, Michele, por ter ligado de Minas Gerais sobre a leitura orante da palavra de Deus, que foi do livro de Josué, sobre o cerco de Jericó. E vamos seguir o que ontem começamos, Bíblia Aberta, cartilha de oração. Vai, sacristão! Fala comigo, Deus! Fala comigo, Deus! E ontem deu o que falar, hein? Eita, povão de Deus, sobre adultério, não foi o par, não, falei tororante. Por isso, hoje, Eclesiástico, capítulo 23, a partir do versículo 22. Eu vou ter que voltar um pouquinho. Vá que alguém só vai escutar hoje e vai falar que a Bíblia é machista. Vamos lá! Ele está falando sobre... Primeiro falou, o mulherengo não vai parar até ser destruído pelo fogo da sua paixão. Da onde eu falei que isso é a palavra fogoso. Agora, já que falei dos homens, vou falar das mulheres. Versículo 22. O mesmo acontecerá com a mulher que trai o seu marido e lhe dá como herdeiro um filho gerado por outro homem. Em primeiro lugar, ela desobedeceu a lei do Deus Altíssimo. Em segundo lugar, ela pecou contra seu marido. em terceiro lugar, ela foi infiel, cometendo adultério e deu a luz de outro homem. Ela será levada até o lugar onde o povo se reúne e ela e os seus filhos serão castigados. os seus filhos. Os seus filhos não farão parte do povo de Israel e seus descendentes nunca terão sucesso na vida. Todos os que lembrarem dela a amaldiçoarão. A desgraça dela nunca será esquecida. Os que viverem depois da morte dela reconhecerão que não há nada melhor do que temer o Senhor e não é nada mais agradável do que obedecer as suas leis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alguém poderia dizer muito severo sim, e não é tudo. Num caso de uma gravidez e lembremos que Nossa Senhora ficou grávida pelo Espírito Santo, é verdade? Com 15 anos ela seria apedrejada. Mas aqui você tem que pensar que o Antigo Testamento e são formas até radicais para tentar conter, educar. Não vamos entrar no mérito. vamos tentar perceber que na verdade o que se quer que tanto o homem quanto a mulher lutem contra o adultério. Vamos pegar aquilo que com o que vem que tanto o homem contra a mulher quanto a mulher o casal não caia em adultério. E essa palavra ganha força nos dias atuais. Diante da lascividade do hedonismo tudo é permitido. Que observemos e pensemos. Dá-nos santidade. Dá-nos santidade. e você sabe que uma das formas de lutarmos contra o pecado é a proximidade com Deus. E desde o começo do programa esse tema da intimidade que Jesus tinha com o Pai foi motivo de chamar a atenção dos apóstolos. E eu fui para o intervalo e voltei falando sobre isso perguntando você tem intimidade com Deus? Intimidade. Digo isso porque nós podemos ter uma relação com Deus uma relação superficial. Um Deus longe apenas um Deus aborrecido e disposto a castigar. Um Deus que me amedronta um Deus indiferente. Não. eu tenho proposto fazermos a experiência que Jesus fez de um Pai presente. Um Pai presente. Um Pai que nos abraça. Um Pai que nos perdoa. Um Deus que nos ama. Um Deus misericordioso. O Papa Francisco vira e mexe ele fala para os padres não esqueçam de pregar um Pai misericordioso. Não esqueça de lembrar aos mais pecadores que em Deus há salvação. Então eu volto a perguntar qual o nível da sua relação com Deus? É de intimidade? de respeito? De amor? De carinho? Nós começamos rezando o Pai nosso? Então deixa Deus te abraçar. Deixa o Pai mostrar o amor para com você. Faça essa experiência muito importante. É muito importante sentir o amor de Deus. É curativo. eu vou para o intervalo e eu volto já. Volte comigo. queridos filhos e filhas, no intervalo o sacristão me lembrou e bem lembrado o sacristão no testemunho de ontem que eu até acabei rindo porque foi muito original. Por favor, sacristão, solta lá de novo. Padre, sua bênção. Oi. Célia de Arapongas. Célia de Arapongas, isso mesmo. Célia de Arapongas, isso mesmo. Célia de Arapongas, isso mesmo. Célia de Arapongas, Paraná. Padre, há 21 anos, um processo de um sítio que a gente tinha comprado, estava enrolado na justiça. Quando a gente comprou o sítio, a gente já estava com os documentos enrolados e aí a gente não tinha esperança que isso ia sair. Só na nossa mão, já fazia seis anos que o documento estava, a gente estava enrolado com a gente na justiça. É triste. Na novena agora de Santo Expedito, na sexta-feira, e eu escutando o programa, ainda falei assim, Santo Expedito, podia cutucar o juiz para poder assinar essa sentença. Hoje de manhã, a mulher que passou o sítio para nós, os donos do sítio, ligou para a gente e falou que os documentos saíram. Padre, milagre, depois de 21 anos, toca o sino, sacristão, porque Santo Expedito é o santo da causa impossível e aconteceu o milagre. Meu abraço, Célia. Inclusive, ontem tinha saído, mas logo depois, eu ia comentar, mas aí entrou uma outra mulher. A Célia de Arapongas, acompanha, era 21 anos, gente. É muito tempo, é muito. E vendeu sítio, a papelada não ia, não ia. E olha a espontaneidade. Santo Expedito, dá uma cutucada lá no juiz. E não foi que antes de terminar a novena de Santo Expedito das causas urgentes, foi regularizado o terreno. Por isso que eu falo, gente. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Você escutou o que eu estou falando, infeliz? Não importa se é 5, 10, 21 anos. De novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Obrigado, Célia. Obrigado, abraço ao povo de Arapongas. Esse texto é muito bonito. Você acha que numa novena tudo resolve? Insista! Persevere! Não foi Jesus que disse, quem perseverar até o fim será salvo? Santo Expedito das causas urgentes, rogai por nós. Maria, que a paz do Senhor esteja com você, Maria. Sua benção, Padre Regina. Deus abençoe. De onde você fala, Maria? Eu falo de Barueri, São Paulo. Barueri. Você me acompanha como? Pelo aplicativo da rádio. Aplicativo da Rádio Evangelizar, a M1060, 99.5. Isso mesmo. Barueri fica... É perto, me ajuda, eu fugi na aula de... Perto de Osasco. Perto de Osasco, Dom João Bosco, tá certo. Pois não, Maria? Padre, eu tenho dois testemunhos de duas gratas alcançadas. Por favor. E o primeiro testemunho vai fazer um ano. É. Então, não, já fez, aliás, já fez um ano. Tá. O que acontece? Eu me casei, foi um casamento lindo. Um mês depois do casamento, eu conheço meu marido desde pequenininho, desde criança. Um mês depois de casado, ele, a gente comemorou um mês, ele chegou e falou assim, que estava na dúvida, não sabia se queria ficar mais casado. Meu Deus. E que queria... E tinha me traído. Que tinha de traído? Isso. Padre, eu larguei tudo, mudei de cidade, porque ele é militar. Ah. Então, você imagina, eu estava em outra cidade que eu não conhecia ninguém e soube disso. Eu, na época, falei para ele, olha, eu vou embora então, não se preocupa. E ele falou assim, me dá uma chance. Eu quero mudar, você não merece o que eu fiz com você. Eu falei para ele, padre, que eu não sabia se eu ia perdoar e nem se eu ia ficar. Quando chegou de manhã, eu contei para minha mãe, minha mãe ouvindo no mesmo dia seguinte, no mesmo dia que eu contei, né, que foi de madrugada, minha mãe ouvindo o senhor, num programa terço que o senhor tem, o senhor falou assim, você, mãe, que está chorando, ajoelhada, porque a festa da sua filha foi linda. Jesus pediu para te falar que ele vai restaurar o casamento da sua filha. Oh, meu Deus. Padre, a minha mãe me contou. Eu fiquei, não vou mentir, porque eu tinha acabado de conseguir nessa cidade um emprego que eu sempre sonhei. E eu pedi para Deus, eu falei assim, eu sempre ouço o senhor e eu falei para Deus, Deus, por que o senhor me fez passar por isso? E fiquei, fui rezando sempre e eu fui vendo a mudança do meu marido. Sim. Uma das mudanças foi que eu mesmo tomando um desconcepcional, eu fiquei grávida. Nossa. Para ver como Deus é mais, né? Com certeza. Fiquei grávida e achei que ele ia renegar, porque uma pessoa que com um mês de casado não queria mais estar casado, não vai querer um filho, né? É de se imaginar isso, né? Padre, quando eu contei para ele, ele foi a pessoa mais feliz do mundo. Sério? Foi. E foi a pessoa que disse que ele me amava muito. Isso para mim foi um choque, porque os meus sogros, eles me detestam. Eles fazem ocultismo o tempo todo. Meu Jesus. De botar coisa aqui na minha casa. Tanto que eu leio o Batalha Espiritual, a página 56 e 57, que uma vez o senhor indicou para uma moça e eu tomei posse. Certo. E essa foi a primeira graça, a restauração do meu casamento. Amém. Louvado seja Deus. Eu não tenho nem como agradecer como Deus é presente na minha vida. Amém. Estão bem no casamento? Estão bem no meu casamento. Você está bem no casamento? Estou. Ah, que ótimo. É isso que eu quero falar. E a segunda bênção é que na minha gravidez, que foi tudo bem, ótimo, perfeita. Quando a minha filha nasceu, eu tive uma hemorragia seríssima. É. A médica não estava no hospital, eu tive o bebê, ela me largou. E a enfermeira não estava dando confiança. E eu sou muito branquinha. E aí um enfermeiro falou assim, não, essa menina tem alguma coisa errada. Essa menina está sangrando demais, ela vai morrer. Entendi. E aí ligaram para a minha médica de emergência, ela voltou e eu estava quase entrando em choque. Isso, ele corta. Eu queria ter que fazer a construção de sangue. Então, a primeira graça foi o meu casamento. Claro. A segunda foi eu estar viva, que é a minha certeza. E escutar do meu marido, que quase me perdeu e que na época não sabia, né, no primeiro mês não sabia nem se me amava, foi escutar dele, olhar para mim e falar assim, sem você eu não sei viver. Amém. E jamais ia me perdoar se você morresse. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus e pena que você passou por tudo isso, mas que bom que, apesar disso acontecer, vocês amadureceram na vida conjugal. Louvado seja Deus, Maria. Ai, obrigada. E uma das coisas que eu pedi, meu Deus, desculpa interromper, foi que ele me desse uma prova de que meu marido tinha mudado e estaria mudando. E a prova é que a gente fez um ano de casado e ele decidiu ir à missa. Agora vai à missa. Eu, ele e a nossa bebê. Ô, meu Deus. Então pede para tocar o ciro, filha. Toca o ciro para a questão. Como é que é o nome da filha? Ana Luísa. Ana Luísa. Filha, que Deus ajude vocês a crescerem sempre mais na união, no amor e que aquilo que já foi uma conquista permaneça sendo na vida de vocês. Está certo, Maria? Está certo. Padre, eu posso fazer uma pergunta? Pode, se eu puder responder. O que eu faço com essa sogra e esse sogro que vem na minha casa fazer coisa de ocultismo? Porque até hoje eles fazem. Filha, sempre se arme em Deus. Como? Você já falou, você e teu marido indo na missa, benzendo água benta, aspergindo na sua casa e não ter medo deles. Eles pegam até roupa minha, padre. Filha, eu imagino. Eu imagino. Mas filha, se você está em Deus, não tenha medo. O diabo não tem força para quem está próximo de Deus. Está escutando? Estou, estou escutando. Você pode neutralizá-los na oração. Então, você citou que reza. Reze esse salmo, salmo 90. Reze o creio. Quando você se sentir perturbada, que eles vão dentro da sua casa, faça a aspersão da água benta. Reza o creio. Reze a salve, rainha, que é uma oração fortíssima. E não fique encucada com isso. Que Deus a abençoe, que Deus a proteja. E que o São Miguel Arcanjo levante a sua espada e seu escudo de proteção. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Meu abraço a Osasco, Dom João Bosco Barbosa de Souza. Eu volto já. Queridos filhos, hashtag hoje tem. Então, o que tem? Tem nesse final de semana, às 24 horas, na presença do Senhor, dia 24, dia 23, dia 24. Lembrando que com grande carinho, dia 8 de julho, estarei em Diamantina, Minas Gerais. No encerramento do ano do jubileu da Arquidiocese Diamantina. Meu abraço, às 16 horas, Missy Show, Praça Barão do Guaiacui. Filhos queridos, e assim quero saudar aniversário Dom Aloysio Alberto Dili, da Diocese de Santa Cruz do Sul. Parabéns à cidade de Crato. Olha aí, gente. Eu falava de Crato hoje, nem sabe. Taca, corneta, o chofá, que eu estarei lá no Cariri, lá em Crato. Meu abraço a Dom Gilberto Pastana de Oliveira. Crato que completa 254 anos, onde temos o canal 39. Isso mesmo. Vai lá, forte, TV Evangelizar. Prazer, viu? Obrigado, Dom Gilberto, por nos acolher. Dom Gilberto Pastana. Parabéns à Rádio Positiva FM 98,5 de São Gotardo, Minas Gerais. Rádio Progressiva FM 104,9 Santa Luzia do Oeste. Rondônia! Sua benção, Padre. Meu nome é Liliane. Sou da cidade de Perdigão, Minas Gerais. Ouço pelo aplicativo. Quero dar meu testemunho de uma graça recebida. No terceiro dia, olha lá. Atenção! Da novena do Sagrado Coração de Jesus. Hoje é o sétimo dia. Meu filho, Kaique, de três anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático em fevereiro. Logo que foi diagnosticado, começamos com a quimioterapia. O caso não era cirúrgico. Larguei o emprego para cuidar dele. E comecei a ouvir o seu programa, todos os dias. Sempre fazendo a novena e pedindo às Santas Chagas, um milagre acontecesse na nossa vida. Recebemos muitas graças durante o tratamento, mas... Quando começou a novena, do Sagrado Coração de Jesus, Tive a certeza de que a nossa graça estava mais perto. Coloquei o nome dele, pedindo a cura e um papel. E coloquei embaixo da imagem do Sagrado Coração de Jesus. No oitavo dia, fomos a BH para mais uma consulta e uma quimioterapia. Padre, na consulta, o médico ficou pasmo. Ele está limpo. A doença não está mais nele. Ele ainda vai fazer mais três quimioterapias e... Para que não deixe rastro. Eu não tenho palavras para descrever a minha gratidão. Obrigado, Nossa Senhora. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus. Graça alcançada, graça testemunhada. Muito obrigado, Padre. Deus abençoe. Não assinou. Deus seja louvado. A Liliane, claro, da cidade de Perdigão, Minas Gerais. Então vamos juntos. A novena, sétimo dia. Ó Jesus, no seu Sagrado Coração, eu confio as minhas intenções, como a Liliane, contando do filho, Caíque. De três anos com câncer no sistema linfático. Sagrado Coração de Jesus, fonte de todo o bem e de todas as graças, onde procurarei? A não ser no tesouro que contém todas as riquezas da vossa clemência e bondade. Onde baterei? A não ser a porta do vosso coração, pelo qual o próprio Pai vem a nós e nós vamos a Ele? A vós, pois, Sagrado Coração de Jesus, recorremos. Em vós, Sagrado Coração de Jesus, encontro consolação quando aflito, proteção quando perseguido, força quando oprimido de tristeza. no teu coração, no teu coração, Jesus, encontro luz, quando estou envolto nas trevas da dúvida. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Doce Coração de Jesus, seja o meu amor. Doce Coração de Maria, seja a minha salvação. Amado seja por toda a parte, o Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós e, por isso, nesta novena, hoje, sétimo dia, faço o meu pedido. Repita, mais uma vez, repita o seu pedido. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, creia em vosso amor para comigo. Sagrado Coração de Jesus, coloque em nosso coração os sentimentos de amor, paz, perdão, obediência ao Eterno Pai. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o meu coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti